olá meus parceiros e meus parceiros muito boa tarde aí a todos vamos aos palpites de reforço para a ptv e também para ptn coruja dia de hoje 19 hoje que é dia do urso, dia do pavão, dia do cachorro e hoje já deu para dar uns talinhos bons, inclusive a minha amiga, grande amiga elenice encheu o talo agora na 911 então esses dias está pelo menos vindo uns bichinhos bons dando para recuperar o atrasado, não é isso? então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Aqui em Rio de Fora deu galão, então de repente 155 do gato ou 511 do burro, 864, 468 é do macaco, 486 é do tigre, essa aqui eu joguei a 901 do avestruz, então dá 019 também do cachorrão, essa aqui dá 077 ou 070, essa 396, 369 do porco, 693 do veado, aqui dá uma 827 do carneiro e eu joguei 827, deu 826 aqui ó, 782 do touro, essa aqui dá 105 aí da águia, 015 da borboleta, aí ursão aí na cabeça, deu para ganhar o grupo né, então 079 aí do peru, 970 do porco, aqui dá 176 do pavão, 761 do leão, 617 do cachorro, 438 ó, 834 aí da cobra, 843 do cavalo, essa 641 ó, 146 aí do elefante, 461 do leão, essa 451 ó, 145 aí do elefante, 541 do cavalo, essa 487 ó, 784 aí do touro, 847 do elefante, 874 do pavão, essa 670 aqui ó, viradinha boa, 076 do pavão, 760 do jacaré, é 607 aí da águia, isso aí referente a data de hoje né, então muita gente aí enche o talo né, ontem já deu a 1818, hoje já vai para o mesmo caminho, quem sabe venha a 1919 né, então ó, 199 aí da vaca, 191 do urso, essa 721, 172 do porco, 127 do carneiro, 476 aí ó, 674 do pavão, 746 do elefante, 764 do leão, essa 926 aqui ó, 962 do leão, aqui ó, outra virada boa aí, 279 do peru, 972 aí do porco, 927 do carneiro, aqui dá uma 862 do leão, 628 do carneiro, aqui ó, 086 do tigre, 860 do jacaré, 806 da águia, beleza? Então de acordo aí, com o resultado, eu vou de elefante com 45, porco com 72, pavão com 73, gato com 54 e camelo com 29, então ó, elefante, porco, pavão, gato e o camelo, essas daí são as centenas. Dá um abraço aí pro meu grande amigo Alex, também do Bicho Games, depois a gente vai colocar mais vídeo aí com o pessoal se cadastrar aí no Bicho Games, pra jogar aí com o Bitcoin, que bom, tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares eu vou de Adair, 0745 do elefante ou 0145, boa, 6672 do porco, 1173 do pavão, 2254 do gato e 8129 do camelo, beleza? Então isso aí são os palpites de reforço aí pra próxima loteria, pavão, tomara que seja mais talo, né? Um forte abraço a todos aí e boa sorte!